Olá, viemos aqui conhecer o templo Shin Fukudi. Ele é conhecido porque acreditam que ele dê a cura da saúde, da saúde física e dos olhos. Aí nós viemos aí conhecer um lugar muito bonito. O bosque do bambu, é lindo. O bosque do bambu também. Vem com a gente, vem ver como que é tudo isso daí. Que legal, né? Eu nunca tinha visto. Olha, ele fica assim, depois ele, ó. Como que ele fica? Tem um ali já na metade, ó. Quer dizer, ali. Que legal, né? O bosque do bambu. Amém. Música Curte esse vídeo, compartilha se puder também. E se inscreve e ativa o sininho. Ó, aí sim, agora eu vi. Mandou bem. Música Agora nós viemos comer. Aqui ele tem o broto de bambu, que é o conhecido como taquenoko. 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 É um arroz normal. O que é que fala? Um arroz com groto de bambu, né? É. Muito bom. Vamos lá. Música 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 Esse agora foi você, né? Foi. Só de olhar para a escada ali já fiquei com sede. Música 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 Aqui está escrito que para escrever uma telha é mil ienes. Eles cobram pela telha mil ienes. A pessoa pega aqui o pincel, escreve aqui e faz o pedido e ela coloca aqui do lado. E essa telha aqui. Eles constroem alguma coisa. Eles constroem. É tipo, vai trocar e eles usam essa telha. Quando eles vão trocar eles pegam essa telha e colocam. Nós vimos isso daí no templo budista lá na Tailândia. Na Tailândia, né? Colocava aqueles... No tijolinho, né? Tijolinho. Tipo num tijolo também. Big Buda. Da onde que era? É... Patong? Era Patong, eu acho. Big Buda. No Big Buda. Não era Patong. Ali era o que que era? Estava construindo, ele estava reformando. Aí você compraria o tijolinho. Além de ajudar na construção, ainda você poderia fazer um pedido, alguma coisa. E eles colocavam lá daquele jeito. Colocavam no Buda, né? Muito legal. Muito legal. Esse daqui quer dizer o Mikuji. Aqui é 100 yen. Que seria 100 yenes, né? Esse Mikuji o que que ele é? É o bilhetinho da sorte. Bilhetinho da sorte, né? Você coloca o dinheiro, acho que joga ali. E aí você pega o bilhetinho e depois vai ler o que está escrito pra você. Aí as pessoas que fizeram esse o Mikuji, eles amarram aqui. E aí eles depois de ler o pedido, eles amarram aqui, né? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Esse daqui é o templo da saúde, né? Saúde física. Física. E dos olhos. E dos olhos. E como a gente acabou de comer agora, eu vim aqui por causa da comida dos olhos. A gente sempre come mais do que os olhos. Vim aqui e não adiantou comer mais do que os olhos de novo. Difícil. Física. 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 Tchau, tchau.